Eu passei o mês inteiro comendo sardinha Gomes da Costa Eu passei o mês inteiro comendo sardinha Gomes da Costa Foi muito tempo longe do mar Foi muito tempo pra me lavar Foi muito tempo pra empilhar No supermercado que a gente se conheceu Eu passei o mês inteiro comendo sardinha Gomes da Costa Eu passei o mês inteiro comendo sardinha Gomes da Costa Eu passei o mês inteiro comendo sardinha Gomes da Costa Foi muito tempo longe do mar Foi muito tempo pra me lavar Foi muito tempo pra empilhar No supermercado que a gente se conheceu Eu passei o mês inteiro comendo sardinha Gomes da Costa